Gente, me chamei as minhas almas, estou hospitalizada aqui no hospital do Agarram de Brasília, suportadora de porferia aguda, intermitente, hepática, é uma doença pouquíssima conhecida, pouquíssima conhecida, pouquíssima estudada e aqui no hospital eles estão tentando fazer de tudo para me ajudar, de todas as maneiras possíveis para eu parar de sentir tanta dor, para não ter tantas sequelas da doença, pois a doença vai paralisando nosso corpo aos poucos, vai paralisando tudo aos poucos, queimando neurônios, a gente vai parando de andar, a gente para de comer, para de falar, então é uma doença que acaba com a gente. Eu estou mais ou menos 14 anos nessa luta, descobri sobre a doença há menos de um mês e meio e desde quando eu descobri, eu entrei na justiça para conseguir a hematina, que é a única medicação que existe no mundo que consegue amenizar a nossa dor, amenizar o estado que a doença pode nos deixar, então eu deixei esse apelo, precisamos da hematina, quem puder nos ajudar, é a única medicação, a única medicação existente no mundo que pode nos ajudar. Então você aí da justiça, você que trabalha nessa área, que sabe como ajudar ou que quer ajudar de alguma forma, compartilhe, libera essa medicação.